E aí, rapaziada, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia. É, mano, não instala o lock e depois vem o que é bancar de bonzinho, não. Como é, amigo? Tá achando que eu tô lisa? Passa o pico, né? Manda, gente. Localizando. Quero carro, hein? Tem quatro e meio. Dois vindo costas, dois dede, hein? Vai dessa porra. Tão com medo? Dois dede, dois costas. Pode vir. Vamos entrar um arma de guerra. Eu sou um jogador simples. Pronté. Que que eu vejo que não entraram? Eu entrei pra plantar. Eu literalmente dois e meio comigo e dois costas. Esse cara vai ficar falando até o final da partida, quer ver? Prepara. É gol. Desmaltou. Vai virar. Granada! Ah, droga! Vamos virar? Tá aqui. Peguei. Carregando. Último jogador. Spike no chão. Ah. Granada! Restam dez segundos. Hoje a sua mira estiver ruim. Vamos lá, rapaz. Agora o jogo começa. Vamos isolar. O refi... O refi... Quer trocar? Despachei. Continho na pouca. Tem que plantar. Tem que plantar. E a dois aqui. Granada! Guardo de choque. A de... A de... A de... Tá é batida. Encantando o inimigo. Ficurando. Revelando o ar. Ar arm 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 arm. Não. Aquei. Esquei sessenta e cinco dela. Ta ai. Tô passando pelas costas aqui. Ta desarmando ai. tá aqui dentro da base A não sei se tá virando por aqui tá na A ainda olha lá ele de novo na faca olha as ideias desse cara fica dando a cara lá, fica dando a cara, atira aí atira aí, sede, atira aí era pro outro desconcentrar planta, planta, planta resta um inimigo esse mapa aqui é ataque, mano, não é defesa não tem que aproveitar a oportunidade esse é o meu mundo o cara aqui, ó resta um inimigo vai que no chão, meio vem plantar, vem plantar, vem plantar, vem plantar tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui quer poder de fogo? achar comigo revelando o ar foi dada a largada granada eles devem ser melhor bombe, 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 bora, 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 bora no chiu vem o localizando meio, costas, 3 meios, um ninho, vindo de deuda, piroquinha essa é meio ali, cara, esse ideia valeu, valeu é, não foi dessa vez perdi o AP perdi o Odin preciso de entrega acho que vai botar a cara ali, hein vamos caçar está em morte mostra onde está dá nada você não matará meus aliados comiá, comiá, vocês é você desapareça tem gente na aí, hein tá aí, na, tá na, tá na vai plantar torcina, subindo vou tentar desarmar desarmando já furo que é isso, irmão ah, tá toda a família antinha eu luto revelando a área decolando a nada inimigo sinalizando 3 6 de água, pirâmide direita 65 6 de água localizando calma Tem 20 segundos, tem calma não, socorre, ele vai se esconder, ele vai se esconder. Spike no chão, restam 10 segundos. Vai correr. Direito. Rapaz, os caras conseguem encostar na gente, mano. Eco, sem grana. Boa. Revelando o ar, ativando o drone. Pega ele. Dardo de choque. Chega ele. Lá vai cá. Vai plantar. Displodir. Resta um inimigo. O cara é que joga, deve estar meio. Arma. Magistral. Achavam que isso... É isso, só entrar assim de novo que não é ganha. Última rodada deste tempo. Nem miséria com os créditos. Fomos tão bons, mas esqueceram. Putz, a Spike, cara. Fomos tão bons, mas esqueceram. Não é Spike, foi dado a largada. Não entra não, espera, espera. Espera. Final tem. Granada! Ó o veneno aí, ó o veneno aí. Putz, brindado. Vamo virar, vamo virar, vamo virar. Vamo virar. Vamo virar. Entra logo. Caiu a ult. Rain aí dentro, pra esquerda. Pirâmide, água. Sky point. Sai embaixo da ponte. Resta um inimigo. Lá vai cá. Lá vai cá. Barreiro criado. Último jogador. Gosta. Spike no chão, A. Cavando no teu pé. Resta um 30 segundos. Resta um 10 segundos. Lancheira nele tomada. Lá vai cá. Ah, droga. Putz, que macio. Troca de lado. Valeu, valeu. Merda. Foi mal. Tune. Tune. Parei de equipe. Ué. Pegando. Ninguém e meio. É A. É B. Spike plantado. Atendendo. Gesta um inimigo. Tune o último. Último jogador. He-Up. Leon, o fogo. Merda. Ah! Merda. Agh! Tch! Ganada. Último jogador vivo Spike plantada Dardo de choque Eles vão vazar por causa das minhas paradas Só reina aqui Só reina aí, seja Saiu bola Tchau Último jogador vivo Resta um inimigo Sem veneno Spike plantada Tem um dinho aí no meu corpo se quiser Arrê Boa, levei Último jogador vivo Muita ar Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo Cara, eu gosto de jogar com comunicação Esses caras que eu estou jogando nem tem comunicação Para nós trocar essa ideia, irmão Fazer uma loucura Pega ele Chegou Granada Eu acho que vai meio O Robert está ali na Você não matará meus aliados Vai que noção Meio Estou na sua cor Esse é o meu mundo Não é exatamente onde você está Está aqui Quarenta de céu Errou, errou, errou Pronto para esse cara Está complicado Economizado Melhor Pegar nada Para cair cortina Al E foi Tem dois ali no canhão Seis e Sky Vai ser B Dois entrando B Porta do B Com que vem 65 da Viper Não mata Tem um fundo E um pilar Cuidado com a Viper Deve vir com o túnel Atrás de a seis Só desarma Trinta segundos Tem que desarma não Ih, estou viajando, irmão Tem que defender Arco Você teve, irmão Mas você não fazia parte Dos meus Ligam minhas indicações Não podem se ver Porque você só sobrana Faz o Vou aqui Vou aqui Vou aqui Vou Joga ainda não A parede ainda não Bombinho já foi Agora faz Vai ficar em cima Essa foi demais Spike no chão B Os dois meio Jogador vivo Falca quanto? Os dois tá meio Machando toxico Cesta um inimigo Orbe de veneno ativo Cesta um trinta segundos Veneno desligado Spike plantado Cheguei isso Tranquilo e calmo Plante Só você Foi por Fortes porque estamos juntos Não se esqueçam de Somos fortes porque Somos juntos Rapaz Vou fazer a parede Deixa eu ficar em cima Bombeiro já foi Barreira criada Granada Ó, mais uma Você não matará meus aliados Eu nunca erro Spike no chão Sky meio Inevitável Vai que no chão Meio 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 Tá meio Que isso Viper Tá pelão É shit Eles querem brigar Essa Viper É brigada Pede aí Youtube Larga pra mim Nossa Balança Topa pro cara aí Galera Vamos Revelando o águia O cabeção Tem meio Tem meio Eles estão Um Inimigo Inimigo Pronta Resta um inimigo Spike no chão Meio Granada Lá vai cá Lá vai cá Inimigo Ai 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 Vai rolar a festa Calma aí Deixa eu botar o carrinho primeiro Bombinho já foi Vai parede Vai parede Vai do meu Vai nada Mata gente Tira aí Tem dois Tem dois Boa Dois agora de novo Spike no chão Meio Ok 76 do chamber Dois cavernas Cai meio Sei exatamente Onde você está Decolar Entrou B Entrou A Spike no chão A Pode quebrar a parede Coliano Spike plantado Revelando Dois meios Dois água Dois água Água né Meio da água né Ah pois é Verdade Pode estar Compreendo Um jogador Ah ele vai te ver Pela câmara aí Ó Valeu Cara que partida Tensa hein Rapaziada Obrigado Pega ele Pega ele Pega ele aqui Granada Iniciar o nome Dois meios Dois meios Passando dele Resta 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 Pai que no chão Meio Tô na sua Tem um meio aí Resta 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 Granada Lá vai Carver Resta Jogador Pirâmide Chegou Rei Dá para ele Fazer metadinho Joga muito Joga Carai Tá esmorfando Eu Fiquei esmorfando É quando você se veste Desmorfete Não Tem nem que parada Smash Ponte Me estendeu Coencoen Bafan é quando você joga Na uma conta de gelo Mais baixo que a sua Não Eu tenho essa conta Resta Primeira vez que eu cheguei Em prata Barreira criada Cone Da Granada Vem aqui Inimigo Aqui Chebraram barreira da 6 Resta 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 É nóis rapaziada Tômo junto Valeu Valeu Vamos fazer Construição Prosperidade Ó Confere no YouTube lá, Zé Piquelto. Duco, rapaz, do maluco.